Eu não nasci pra perder, eu nasci pra vencer Cristo é a solução Abra a boca e dê glória, porque Deus te dá vitória Alegra o teu coração Irmãos, vencidos dias são difíceis Parecia que não tinha jeito não Aleluia, glória a Deus, o nosso Deus é o Deus do impossível Bom dia povo de Deus, mais uma semana começando segunda-feira Pastora Jó Sanete, bom dia, Pai do Senhor A Pai do Senhor, pastor, bom dia família Pão da Vida Bom dia Jesus, e diga, eu te amo Bom dia, bom dia, bom dia, pastor Bom dia, amados queridos de Deus, nós queremos pedir a você que se inscreva no canal Que você compartilhe este vídeo com pelo menos dez pessoas Mandando para o seu Facebook, né, os seus grupos de WhatsApp Facebook nas suas redes sociais, né, pastor? Exatamente, você nos ajuda a fazer a obra Está fazendo o ir de Jesus Exatamente Está sendo um canal de bênção E na nossa mensagem de hoje nós vamos falar sobre solidão Como superar a solidão Como vencer a solidão Nós estamos vivendo uma época depois dessa pandemia Onde muitas pessoas se isolaram, vivem só E nada melhor do que falar sobre isso Então vamos trazer uma mensagem de Deus para o seu coração Falando sobre solidão Nós queremos falar que Deus supre todas as nossas necessidades E uma dessas necessidades é a necessidade de companhia O Senhor nos alegra, nos faz felizes Porque Ele sabe que o sentimento de solidão Pode nos impedir de viver as grandes coisas que Deus tem para nós Por vezes, até as pessoas mais próximas podem nos abandonar Mas Deus, Ele é fiel e nunca vai nos desamparar Aleluia Quando você se sentir sozinho ou sozinha Louve e agradeça a Deus por todos os planos maravilhosos que Deus tem para a sua vida Quando nós louvamos a Deus e o adoramos Nos sentimos mais perto dEle Isso é algo tremendo que vai alegrar os nossos corações Olha o que diz o Salmo 23 no versículo de número... Deixa eu abrir aqui que é melhor Não pode deixar, pastor Salmo 23 no versículo de número 4 Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte Não temerei perigo algum Pois tu estás comigo E a tua vara, o teu cajado me protege Aleluia A garantia de Deus de que Deus vai estar com você Mesmo quando você andar até pelo vale da sombra da morte Como diz a palavra de Deus aqui A palavra de Deus, ela serve de conforto para os filhos de Deus Isaías 41, 10 Por isso não tema, pois estou com você Não tenha medo, pois sou o seu Deus Eu o fortalecerei, o ajudarei, o segurarei Com a minha mão direita, a mão direita de Deus é vitoriosa É poderosa É uma mão que nos pode se sustentar Naqueles momentos mais difíceis da vida Verdade Podemos sentir a ajuda do nosso Deus Tomando conta de nossas vidas A Bíblia Sagrada nos ajuda a enfrentar a solidão de maneira positiva E a encarar a alegria na companhia de Deus Estar sozinho não precisa ser uma experiência ruim A solidão é o sentimento de estar só Sentindo-se vazio e incompreendido Esse sentimento pode acontecer quando você está sem companhia Ou quando você está com outras pessoas Mas não sente Que isso supre as suas necessidades de amizade Aleluia A solidão está associada a sentimentos negativos Como insegurança, baixa autoestima e falta de esperança O nosso Jesus vai lhe ajudar a vencer essa situação A primeira coisa que você precisa entender É que você não está sozinho Quando você se arrepende e aceita Jesus como seu salvador Ele passa a morar dentro do seu coração É o Espírito Santo de Deus marcando presença na sua vida E Deus vai estar sempre com você Mesmo quando você está se sentindo só Você pode ouvir a voz de Deus dizendo Eu estou aqui Ele entende o que você está sentindo nos momentos de solidão Jesus também se sentiu abandonado e incompreendido Até por seus amigos mais próximos Ele pode nos ajudar no tempo de solidão Porque ele passou por essa situação E a superou Você precisa entender isso Para poder ter uma vida melhor E sentir-se que é muito amado por Deus Quando Deus olha para você Ele vê uma pessoa cheia de valor Cheia da imagem e semelhança dele Porque assim foi criada Deus lhe ama tanto Que lhe deu o que tinha de mais precioso Para salvar a sua vida Que é seu filho amado Jesus Mesmo na solidão Você tem valor para Deus O seu coração pode sentir solidão Mas Deus quer preencher este vazio Para dar a você a certeza De que Ele cuida de você Outras pessoas sentem solidão E às vezes não conseguem desabafar conosco Assim como nós não gostamos de sentir solidão Devemos também tentar ajudar Aqueles que vivem solidão A palavra de Deus nos ensina A compartilhar com os nossos irmãos Os sentimentos de amizade De carinho Procurar ajudar de alguma forma Fazendo aquilo que agrada O coração de Deus Aleluia Tente fazer isso Oh glória Olha como Deus não quer O homem só A mulher só Em Gênesis 2,18 Veja o que Deus falou Então o Senhor Deus declarou Não é bom que o homem esteja só Farei para ele alguém que eu auxilie E lhe corresponda Aí ele fez a mulher para Adão Jesus falou em João 14,16 a 18 Presta atenção E eu pedirei ao Pai E ele dará a você outro conselho Outro conselheiro Outro conselheiro para estar com vocês Para sempre O Espírito da verdade O mundo não pode recebê-lo Porque não vê nem o conhece Mas vocês o conhecem Pois ele vive com vocês E estará em vocês Não deixarei órfãos E voltarei para vocês Está vendo como Deus não quer Que nós nos sentimos sós Passar por esse momento de solidão Não, Deus não quer isso Ele disse aqui Quando Jesus estava indo embora Sendo arrebatado pela nuvem Para ir para o céu Ele disse Eu pedirei ao Pai E ele dará a vocês Outro consolador Outro companheiro Que é o Espírito Santo A solidão é a consequência Da ansiedade É a consequência De muitas dores Muitos sofrimentos É a consequência De você passar por dificuldades E nunca desabafar Nunca falar Se trancar dentro de você mesmo Enfrentar todas as situações Sozinho Achando que vai poder vencer tudo só Mas nós temos Deus Que é o nosso melhor amigo Aleluia E a Bíblia diz Que tem amigos Que são chegados Mais do que irmão Então nós temos que ter também Amigos e amigas Pessoas que nós Possamos confiar Nessas pessoas Para desabafarmos Para ouvirmos Uma palavra de conforto Para descansarmos Ao lado dessas pessoas Ouvindo Aquilo que Deus Quer falar para nós Através dessas pessoas Aleluia Não esqueça disso Deus Ele tem sempre o melhor Para cada um de nós E ele quer nos alegrar O coração Deus Ele é o nosso defensor Olha o que diz aqui Deuteronômio 31 8 O próprio Senhor Irá à sua frente E estará com você Ele nunca o deixará Nunca o abandonará Não tenha medo Não desanime Aleluia Deus está dizendo Para não termos medo Não desanimarmos Porque Deus Ele vai à nossa frente É verdade Só para você ver Como Deus quer estar Lutando as nossas lutas Vencendo as nossas batalhas Para nos dar vitória Porque Deus é Pai E o Pai que ama Seus filhos Entra na frente Para poder defender Os seus filhos De todo mal De todo perigo De toda maldade Chegou a hora Da nossa oração Aleluia Nós vamos agora Orar e agradecer a Deus Pedindo a Deus A direção do Espírito Santo Orando e dizendo Santo Pai Eterno e poderoso Deus Estamos aqui Paizinho Na tua presença Pai Agradecendo pelo Espírito Santo Que vive em nós Que se move em nós Que nos sustenta Meu Deus Pai Nós queremos pedir Pelas vidas Que estão se sentindo sós Quantos irmãos e irmãs Sentem solidão Mesmo no meio De tantas pessoas Senhor São nossas ovelhinhas São pessoas que nós amamos Que o Senhor nos deu Para tomar de conta E nós estamos pedindo Senhor Que o Senhor as trate De uma maneira toda especial Enviando Senhor A tua palavra Aos corações Das nossas ovelhinhas Para que sinta A tua presença Para que sinta A alegria Que só a tua palavra Traz Que só o teu Santo Espírito Traz Deus Deus Nós queremos pedir Pelas irmãs Que são abandonadas Por seus esposos E que estão vivendo Uma crise existencial Muito grande Mas nós sabemos Pai Que tu és o Deus Que move céus e terras Para dar o teu povo A vitória Sim A tua palavra diz Que o Senhor dá nações Por nós E a tua palavra Que diz Pai Do teu imenso amor Da tua determinação Em amar os teus filhos E filhas E realizar aquilo Que deseja Os nossos corações Por isso Nós estamos pedindo Pai Saúde Felicidade Paz Restituição Restauração De casamento Portas de emprego Aberta Deus Abençoe o teu povo De uma maneira Grande e poderosa Porque grande e poderoso É o teu santo nome Sim E nós louvamos O teu nome E agradecemos Em nome de Jesus Amém 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 queridos Nós queremos aqui Pedir mais uma vez Que você se inscreva no canal Marque aqui embaixo Inscrever-se E bota Involve nas suas redes sociais É Marque o sininho E coloque nos comentários Nos nossos vídeos Nós temos a oração da manhã A oração da noite E a campanha Profetiz vitória Dez horas da noite Você pode escrever seu nome Os nomes da sua família Fazer o seu pedido de oração E eu e essa neguinha aqui Nós estamos com três caravanas Para Israel Um em junho Outra em novembro desse ano E outro em junho do próximo ano E nós queremos levar os cadernos Com o nome de vocês Para nós E as 60 pessoas da caravana Orarmos por vocês Em cada lugar Onde Jesus operou grandes milagres Amém Com a permissão de Deus Daqui a pouco O culto no ar Fica na paz Deus abençoe Segunda-feira abençoada Cantar, cantar, cantar Amar, amar, amar Amar Amar, amar Amar, amar, amar E aí